Senhoras e senhores, José Carlos Góes e mais um vídeo. Dessa vez, a promoção da praticidade física e reeducação alimentar para mim mesmo. O que tem a ver, eu estava do lado da Taça da Libertadores, é que no dia 4 de julho de 2012, no dia quando eu fui campeão da Libertadores da América em cima do Luka Juniors, eu tirei algumas fases de empacagudo e foi quando eu percebi que eu estava muito obeso. Desde então, fiz uma reeducação alimentar e várias para a atividade física constantemente, um mínimo cinco vezes por semana. Quando eu chego no Mundial do Corinthians, nós conseguimos ser campeão mundial 16 de dezembro, quando eu coloquei minha meta, eu diminuir o meu peso. Passei de 97 a 82. Veja como foi difícil essa luta e vai continuar. Esse foi José Carlos Góes, A Medida e Certo. Um abraço. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto